Tentaram o fim de troia, mas não conseguiram nada Fantasma deixou a tropa toda alinhada O filhão de parafal descontrolado de aéreo Invete de meia dois e o AK com o Cé Foi só tiro concentrado nesses cuzão da Recon Porque os pitibo do homem são por a disposição Tiveram que recuar, o perigo da colena lançou mais um Quando o brindado chegou, nós botou ritmo doido O Flamengo deu uma rajada com a ponta e frita Que linde sou o brindado O DG descarregou De tampou, de 75, é muita bala no estado Se tenta caô quase o Fantasma vai ficar fudido Framengo é bom de tiro Se tenta caô quase o Fantasma vai ficar fudido O DG é bom de tiro Se tenta caô quase o Fantasma vai ficar fudido Pivete é bom de tiro Se tenta caô quase o Fantasma vai ficar fudido O Cê é da baguí Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Os alemãs sabem se brotar, passa mal Tá tudo fluindo aqui na China No baile do talão, quero ver falar mal Então tu adora, o engano da atividade tá na costura Os amigos tá no porte, olha a cintura Baile da China, em mídia, mais destrutura Protagon na seira, pode esparar pra todo mundo Pulamos lá na alma e quebramos tudo Vem, 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 vem Isso é tropa do pivete pra caralho Proibidão, ela faltaria O moleque é só chapéu Vem, 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 vem Lançou mais uma porrada seira Nós quer o trem Se atrasava, bater de frente com o acatrovão Aqui é terra do CV, não é lugar de alemão Explosão de granada, a bala come território hostil Pra TCP Vamos pular no Gardenia e botar eles pra correr Eles falam muito e nada faz Tropa do 15, só tem porra louca O ditado é certo, o peixe morre pela boca Os nós passam a fazenda ronda Dando um giro de trem bala Pode avisar os alemão que o batô tá numa padia De baile nós faz a festa, mas os maçaricos tão tudo na pista Se tentar na CDD, vai virar capa do dia Honrando a facção, vermelhão de natureza Quem for contra o DG é a bala, come com certeza Que é assim, se tentar pegar o homem é bala Boa vera, tropa aqui do 15 é o terror dos meleca Pode até tentar, vim contar com a sorte Avisa os melecos que vai ficar sem bigode Meleca até correram quando vira nova do Igor da Corrinha Ô Caldeirão, no final feliz Ô Caldeirão, no final feliz Ô Caldeirão, no final feliz Buscando os cana sempre sufoca Não deixa os cria em paz O primo morador, esse bagulho tá demais A morte dos amigos não vai ficar assim Muita falta que o da roça faz aqui Hoje a catrofão O Chile e vários pente Todo lá pro planalto, os melissinha tudo treme Minha bandeira é vermelha, eu vou plantá-la lá no cana Memória dos amigos, vamos sair nunca mais Os filhos de porra louca, o dono da rua Vou pular no tacão e acabar com os terceculta Isso é final feliz Isso é final feliz Magrão mandou uma carta, olha a felicidade Dominando a porra toda, agora é só ficar suave Fuzil, carro, piranha, droga Vou fazer o pincer dessa vida que nós gosta Final feliz É o rei do tudo, cê vê Final feliz A tropa odeia, DCP Final feliz Final feliz Final feliz Essa tropa do careque, liberdade da vir Final feliz É o rei do tudo, cê vê Final feliz A tropa odeia, DCP Final feliz Nossa visão, Igor, na colina Fica 20 na reta dos alemães, seu coto Pega a visão, bandido Pega a visão, tá tudo cercado no vermelho Tá, 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 tá doido, não passa nada A Gélia tá normal O peira financia, o invejoso fala mal Caveira aqui tá forte, tu sabe nós é o trem Pra tu virar gerente tem que ser vapor também O rádio tá na pista, pegando a visão Do nada veio o toque, vai ter operação O resto é bom de dedo e bota pra fuder Palmei de cantinho e avistei a fronte Que bobeira De mancada Você está ligado que nós tem fuzil E na minha mochila sabe há vários pentes Aqui na argélia é só indelinquente Vai ficar fudido se tenta feitar No mesmo momento a barca saiu Recuaram, peidaram de pica De bobeira De mancada De dia e de madrugada É desde menor Eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra cortar um fuzil Tô no frente talvez De dia e de madrugada É desde menor Eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra cortar um fuzil Tô no frente talvez Liberdade para os irmãozinhos que tirotei Nossa boca tá vendendo Molas e fuma num baseado Mas se os ganar brotar Os criar deixa enribeçado É que a tropa não é de correr Aqui não tem ninguém apavorado Tem fuzil anti-aéreo E tá só trajado Nosso clodo é nato Tenta me buscar na P A tropa do louro é tropa do enguiça Taca bala na UPP O BT mandou falar que se brotar ele aplicar Esse ele está o pedano De lá tá com o parófão De longe tá pão O sucesso tá sim Com a R quebra o rosto E se os canar brotar na P Eles vão passar sufo C7 taca bala P.O. taca granada O DG e o Souza tá de M16 O 2P com seu AR na mão Pra parar essa tropa que é brabão Pra espiranha e fone X Também tem PCX Tropa do louro é ruim de parar Se brotar a cara não vai aplicar Em cima do blindado vai ficar pegado Se não apertentar Esse é o bandido a pia 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 Caralho Tropa do louro Tropa do louro Tropa do louro Bandido a pia Caralho Tropa do louro O 2P é treinado pra qualquer momento Desentocos armamento Guedes quebrando tudo e o lampião é violento A major virou cb eu falei que era só questão de tempo Yeah Meu acasão não falha nada O pente é de 90 mas também tem o Goiabada Aquele de 120, 70 é muita bala Eu tô te dando papo rap Isso é papo de louco Bater de frente é tiro, porrada e bomba Na alma e na cangose é o guedes o lampião que manda Olha o trem balavina aí Olha o trem balavina aí Então por favor não se assopra Essa é a tropa do mantém É muita bala nos cana Yeah Meu acasão não falha nada O pente é de 90 mas também tem o Goiabada Aquele de 120, 70 é muita bala Eu tô te dando papo rap Isso é papo de louco Bater de frente é tiro, porrada e bomba Na alma e na cangose é o guedes o lampião que manda Olha o trem balavina aí Bego da colina Bata a placa, porra Essa daqui é pra tropa do quinze A lutropa dona, a lutropa do trinta e um Trinta e um, trinta e um, trinta e um Nós não gosta de milícia Nós odeia alemão Tentou com o menor do quinze Conheceu a catrovão Eu não tô de brincadeira Eu não tô de palhaçada Isso é a terra do gin Só tem bandido de raça Nossa tropa varo o bico Coleção de maçarico O J tá cheio de ódio Pronto pra apertar o gatilho O panda tá deslocado A de pentão só sai rajado Se vier no tete a tete Não passa da barricada O Natan é tiroteio O moleque é faixa preta Do a Glock é adaptada E um fuzil falde e luneta Os cria conhece tudo Mete bala rola plica Casquinha tá cheio de ódio Bariou foi dois polícia Dia a dia nós na pista Trabalhando pra somar E jamais diminuir Nosso lema é ajudar O quinze tá mó lazer Tudo dois até morrer Honrando a facção Se tentar vão se fuder O quinze tá mó lazer Tudo dois até morrer Honrando a facção Se tentar vão se fuder Eu tô boladão Perdi vários amigos Sei que eles tão no céu Mas no meu coração tão frio Polícia não bota cara Nós daqui tá pesadão O panda deu uma rajada Enguizou o caveirão Nossa favela é mó lazer Por isso a tranquilidade Batei muito vacilão Que age na falsidade Se vacila com a tropa Os amigos é sempre idade O menor é especialista E bota bala pra comer Tá casquinha? Bebetão Tenta sorte pra tu vir Munição nós tem de sobra Eu não posso me esquecer O Cauã Parazin O terror da UPP É o Natan É o Jota Faixa preta do Sevilla Nossa tropa tá pesada Vou falar do Arsena O cabeça tá de quarenta Doido pra matar alemão Pitbull de G3 Cavanha aqui de parafau Alemão quando vê trepe Os policia passa mal Bandido de raça Armado cheio de pente Na gestão do gerente Traficando a vontade O homem deixou forte De AKG3 e FAP A vida é difícil Mas levo na humildade Tomamos o 18 Pesado de armamento Um AR cromado E com um AK do Flamengo Um 5-7 nato É o terror da pista Levou o teu iPhone Instalou um acisso da gringa Nós anda cheio de grana Ouro nós tem demais Piranha vem no baile Já quer jogar pro pai Mas vive desse jeito Deixa ganha granada Jagui sangu do abris Um caveirão E um AK Só tem moleque louco Só relíquia do crime O bonde pesadão De ponto 30R15 Colete tá no peito Mandado se arrependeu Tá tudo 2 a 0 Nós é guiado por Deus Fim de semana é vídeo Só bandido de raça Então toda a visão Que esse é o bonde do trem mal É tudo 2 a 0 Tudo 2 a 0 Pega da prata Vem com a média Todo a visão Que esse é o bonde do trem mal